O que é o meu dia? O que é o meu dia? Uma fama mais bonita desse meu país Eu bato meu meu rodeiro dentro da minha porta Sou quem faleceu de você Eu, meu vindo Olha! Ah, 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 ah Yeah Olha aqui, meuն Mulca que eu tava員 Eu sempre moderna, rapaz Vocês muito mais ansiedos Já vamo passeando aqui Não sei se a ele食べar Chega aí, mano. Chega aí. 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 Obrigado.